Olá pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online de matemática. Hoje a nossa sexta aula online da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Hoje nós iremos falar do tema encontros sociais naturais e culturais. Aprenda e faça um orçamento familiar. Iniciando falando de encontros sociais naturais e culturais, na aula passada eu trouxe alguns relatos sobre o processo de modelagem, pelo qual a nossa cultura passa e resulta no fenômeno de aculturação. O que é aculturação? É o nome dado ao processo de troca entre culturas diferentes, ou seja, os encontros sociais de pessoas diferentes, com culturas diferentes, com naturalidades diferentes. E a partir de nossa convivência, de forma que a cultura de um sofre ao exercer influência sobre a construção cultural do outro. Ou seja, todos nós temos uma cultura e quando passamos a conviver com pessoas diferentes, com sociedades diferentes, nos encontramos com realidades diferentes e passamos a aprender a ser ou agir de acordo com as culturas diferentes. Portanto, não deve ser confundido com outros fenômenos da interação entre culturas diferentes, como a assimilação cultural, processo em que um grupo cultural traz a sua origem, no caso, o ser original. de um grupo e, grandemente substituída, ou você aumenta a sua cultura, ou você perde no decorrer do tempo. Quando você passa a se relacionar com sociedades diferentes, ou você mantém a sua cultura e aprimora, e faz com que pessoas que convivam com você passem a agir de acordo com o seu agir, ou então você acaba perdendo um pouco da sua identidade e passando a agir com culturas novas, com modos novos de pessoas diferentes. Assim dizia, falando de originais, o grande autor, Franz Boas, quando ele fala que é um dos mais importantes estudos culturais que pautavam o fenômeno da aculturação pelo processo de mudança da cultura original. Além dele, autores como o antropólogo brasileiro Gilberto Freire, ele diz também que trabalhava com a ideia de que o processo de aculturação não é unilateral, de forma que as duas estruturas culturais, elas estão envolvidas num processo que estão sujeitas a absorver um ao outro. Ou seja, pessoas com culturas diferentes, forma mútua, mesmo sendo um processo simétrico. Elas acabam se envolvendo e isso vai fazendo com que os encontros sociais se ampliem de acordo com as naturalidades de cada ser e as culturas. Certo? Planejamento financeiro. Eu trouxe seis tópicos que um depende do outro para que você mantenha um planejamento financeiro. O primeiro, você vai coletar as informações, coleta de informações, que é sobre a sua vida especificamente. O segundo, definir os objetivos e suas metas. O terceiro, analisar a sua situação financeira. O quarto tópico, vai buscar um desenvolvimento e apresentação do seu planejamento de vida. O quinto, vai implementar o seu planejamento. E o sexto, vai fazer um monitoramento e uma revisão do seu planejamento. Ou seja, depois que você fizer essas seis etapas aí, você vai estar, pelo menos, garantindo uma organização financeira boa para a sua vida. E aí, você vai precisar de alguns elementos importantes. Como, por exemplo, uma caneta ou um lápis e um caderno para fazer as anotações desses itens. Certo? Além de fazer as anotações, é importante que você pesquise o mercado, veja onde fica mais em conta para que você venha a ter renda, certo? Você pode utilizar uma calculadora para fazer esse orçamento. Depois, comparar para verificar se aquilo que você ganha é suficiente para você arcar com as suas pendências e ainda lhe restar dinheiro, ok? Aprenda a fazer um orçamento doméstico. Se você está endividado ou não quer passar por este problema, veja como organizar a sua vida financeira. Nossos simuladores podem te ajudar nessa tarefa. Quem está comprometido com dívida sabe o quanto isso afeta a qualidade de vida. Mas, contornar esse problema é bem simples. O primeiro passo é ter consciência e não gastar mais do que o que se ganha. Depois, é se organizar fazendo um orçamento familiar definido, discriminando todas as receitas e gastos, certo? É importante que você veja qual o valor que você ganha e qual o valor que você gasta. Faça essa comparação para saber se você está caminhando no caminho certo ou não, certo? No menu ao lado, você terá acesso a alguns simuladores que vão lhe ajudar a fazer um orçamento mensal. Caso você sinta dificuldade, você pode solicitar a um professor, alguém que tenha conhecimentos sobre esse conteúdo e solicitar ajudas para que venha a verificar se você está ganhando mais do que o que você gasta, certo? Para você ter uma perspectiva clara de suas finanças. Assim, você poderá estabelecer prioridades e cortar os superfluxos que pesam no seu bolso. Ou seja, gastos sem necessidades e etc. Para um bom planejamento financeiro, é fundamental controlar o impulso pelo consumo e fugir ao máximo do endividamento. Você vai registrar os tipos de gasto, certo? Pode até ser no seu caderno. Os valores e as datas em que eles ocorrem. Crie categorias e subcategorias e preencha-as em uma planilha. Isso estou me referindo a quem tem acesso à internet, quem tem facilidade para manuseir computadores e etc. Pode fazer isso no computador. Quem não tem, pode fazer no caderno, a caneta, a lápis. Planeje os gastos do mês seguinte, tendo em mente que os rendimentos e as despesas são iguais em todos os meses. Faça mais ou menos essa análise, certo? Para que você venha a arcar com todas as suas pendências e no final do mês ainda sobrar dinheiro. Após listar os gastos, classifique-os em fixos, semifixo e variáveis. Condomínio, plano de saúde, TV por assinatura e a escola dos filhos são despesas fixas que só mudam se você trocar o fornecedor. Esse é mais ou menos um exemplo que eu estou dando de uma situação. Já os gastos semifixos são de supermercado, de conta de luz e telefone, que aparece todo mês, mas com variações e só diminui com o seu controle. E as despesas variáveis se dão em roupas, calçados, restaurantes, cinema e viagem. Gastos em que você tem maior flexibilidade. Mudar seus hábitos é simples. Programe os gastos e pague tudo em dia, integralmente. Negocie suas dívidas e tenha uma poupança para os problemas financeiros. Não considere o limite do cheque especial como parte da renda, pois os juros são salgados. Não entre no rotativo do cartão. Vá ao supermercado com a lista pronta e não se deixe levar pelas ofertas. Por exemplo, você entrou em uma determinada loja e disse assim. Um tênis custa R$ 200,00. Parcele em 10 vezes de R$ 25,00. Observe que a vista é R$ 200,00. Mas se parcelar em 10 vezes, você vai pagar R$ 250,00. Não é isso? Então, houve um aumento de R$ 50,00. Aí o consumidor, muitas vezes, ele chega e diz. Ah, mas vai ser em 10 vezes. Eu vou pagar só R$ 25,00 por mês. É só R$ 25,00. Mas você vai ter que pagar tudo. E quando você terminar de pagar, você pagou R$ 50,00 a mais. Então, é importante que você verifique. Certo? Pense no hoje e no amanhã também. Porque se você não pensar no amanhã, você acaba se endividando por detalhes. Esse foi um exemplo que eu dei de uma loja. Mas se você fizer isso em todas as lojas, como é que vai ficar a sua situação financeira? Imagine. Aí você vai dizer assim. Ah, mas eu ganho, por exemplo. Eu ganho R$ 100,00 por mês. Eu vou tirar R$ 25,00 da parcela. Sobrou R$ 75,00. Sim, sobrou R$ 75,00 naquele mês. Mas no final do pagamento, você vai ver que você pagou R$ 50,00 a mais. E isso pesou na sua organização financeira. Certo? É importante que vocês organizem. Ok? Cinco dicas, casais e finanças. A primeira dica. Diálogo sobre o planejamento financeiro. É importante que vocês dialoguem sobre. Registrar todas as despesas. Tanto a do homem quanto a da mulher. Certo? É importante que isso vai ajudar muito. Certo? Definir estratégias para poupar e investir. É importante que ambos poupem e que os dois pensem coletivamente para investir. Caso tenham acesso e facilidade, montem sua planilha administrativa em conjunto. Certo? Para um equilibrar o outro. E por fim, cota para gasto individual livre. Cada um tenha um limite delimitado para gastos livres. Pois você está se organizando financeiramente para não se endividar. Certo? O desafio da nossa aula de hoje é o seguinte. Diante do que foi dito, diante do que foi visto na aula, no vídeo, é importante que você traga o seu conhecimento e traga seus exemplos para os seus colegas. Então, você vai fazer um vídeo de, no máximo, 30 segundos, para não ficar um vídeo muito longo, muito extenso. Falando sobre como você se organiza financeiramente. E se você faz seu orçamento familiar. Você faz seu orçamento familiar? Sim, faço. Como é que você faz seu orçamento familiar? Você pode estar dando sugestões para ajudar os seus colegas. Caso você tenha algum colega ou amigo que esteja precisando fazer o seu orçamento familiar. Ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça que vocês podem estar tirando todas as dúvidas pelo meu WhatsApp. E o número está aqui no final do vídeo. O número é 799-9890-0185. Você pode estar ligando, pode estar mandando mensagem e tirando todas as dúvidas. Ok? Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.